Se garante Se garante Original Se garante O teco do sertão Meu patrão Flávio Dora Rei do paredão Roger Divulgações Se garante Original Se garante Fiat Forrozeiro de Quixadá Punto Frio Distribuidora de Gutinho Do Icaraí Dona Mazé É forro que se garante Original menino Chama papai É forro que se garante Original O Banda Estourada O Banda Estourada De Swing de Nogó E Safona Arrastada O Banda Estourada O Banda Estourada O Banda Estourada De Swing de Nogó E Safona Arrastada O Banda Estourada 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 Oh banda estourada, oh banda estourada De swing de gogó, de safona arrastada Oh banda estourada, oh banda estourada De swing de gogó, de safona arrastada Idarra nos agudos, baixo no subão Batera na pressão, eita porrozão Idarra nos agudos, baixo no subão Batera na pressão, eita porrozão Copia menino, copia menino Olapada de forró, os paredões já tão curtindo Copia menino, copia menino Olapada de forró, os paredões já tão curtindo Copia menino, copia menino Olapada de forró, os paredões já tão curtindo Copia menino Olapada de forró, os paredões já tão curtindo É forró que se garante, menino Não confunda, é original Chama, chama, chama A minha mãe vive reclamando Que eu tô solteiro e não gosto de namorar Ela mandou eu tomar juízo Mas quando eu tô bebendo não gosto de me churar Tentei deixar a barra, mas ela não me deixa Pedir um guaraná, o garçom doce foi cerveja Sonhei com o casamento e quando eu me acordei Minha futura esposa já virou foi minha ex É melhor um copo na mão do que eu aliançar no dedo Hoje me eu tô bandido e eu não sinto assim solteiro É melhor um copo na mão do que eu aliançar no dedo Hoje me eu tô bandido e eu nasci pra ser solteiro É melhor um copo na mão do que eu aliançar no dedo Hoje me eu tô bandido e eu nasci pra ser solteiro É melhor um copo na mão do que eu aliançar no dedo Hoje me eu tô bandido e eu nasci pra ser solteiro É forró que se garante, menino Chama, chama Entre amigos Olha o swing, olha o swing A minha mãe vive reclamando que eu tô solteiro e não gosto de namorar Ela mandou eu tomar juízo, mas quando eu tô bebendo eu não gosto de me chorar Tentei largar a farra, mas ela não me deixa Pedir um guaraná, o garçom doce foi cerveja Sonhei com o casamento e quando eu me acordei Minha futura esposa já virou foi minha ex É melhor um copo na mão do que eu aliançar no dedo Hoje me eu tô bandido e eu nasci pra ser solteiro É melhor um copo na mão do que eu aliançar no dedo Hoje me eu tô bandido e eu nasci pra ser solteiro É melhor um copo na mão do que eu aliançar no dedo Hoje me eu tô bandido e eu nasci pra ser solteiro Hoje me eu tô bandido e eu nasci pra ser solteiro É forró que se garante Chama, chama, chama É Dandão C10 de Maracanãú gravando tudo ao vivo É Forroque Cigarões, a original chama papai Queixinho C10 É Dandão C10, o moral de Maracanãú Eu tô bebendo, tô namorando, tô nem aí, toca DJ Eu sou solteiro, raparigueiro, eu quero ouvir, aperte o play Eu tô bebendo, tô namorando, tô nem aí, toca DJ Eu sou solteiro, raparigueiro, eu quero ouvir, aperte o play Vai, vai, aperte o play, vai, vai, aumente o som Vai, vai, toca DJ Vai, vai, o mundo bom Vai, vai, aperte o play, vai, vai, aumente o som Vai, vai, toca DJ Vai, 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 o mundo bom É Forroque Cigarões, a original chama papai Vem, vem, Academia Fox, Fênix Churrascaria Pongalento, meu parceiro batista Eu tô bebendo, tô namorando, tô nem aí, toca DJ Eu sou solteiro, raparigueiro, eu quero ouvir, aperte o play Eu tô bebendo, tô namorando, tô nem aí, toca DJ Eu sou solteiro, raparigueiro, eu quero ouvir, aperte o play Vai, vai, aperte o play, vai, vai, aumente o som Vai, vai, toca DJ Vai, vai, o mundo bom Vai, vai, aperte o play Vai, vai, aumente o som Vai, vai, toca DJ Vai, vai, ô buru É Forroque Cigarões Chama, menina, pressão É Forroque Cigarões Volume 10 Entre amigos Chama, chama, chama Tandando cerveja de Maracanã 1 Gravando tudo Isso é Forroque Cigarões Volume 10 Entre amigos A mais apaixonante de Calcaia Vem, patrão Se é cantor, seu tempo É madrugada, eu estou tão sozinho Tô precisando de você junto a mim Eu sei o que você está fazendo agora Se pensa em mim, chora Por isso, a linha aí O que eu sinto por você é amor Me desculpa, por favor Se eu te magoei Eu nunca mais vou te deixar tão sozinha Te acho tão linda Como você me apaixonei Eu queria te dar Eu queria te dar As estrelas do céu e o mar Poder te roubar Pra ninguém te encontrar Fazer uma canção de amor E cantar pra você Eu te amo e jamais vou te esquecer É forroque cigarete Apaixonado de Calcaia Esse é o volume 10, viu? Entre amigos Ao vivo E gravando conosco Nosso querido Tentão Tentão O que eu sinto por você é amor O que eu sinto por você é amor Te encontrar Fazer uma canção de amor E cantar pra você Eu te amo e jamais vou te esquecer Eu te amo e jamais vou te esquecer Eu te amo e jamais vou te esquecer Isso é forroque cigarete, meu prazer Bora! Minha amiga Paty Forró do Tom Participando com a gente aqui nessa música romântica Pra você! Yeah! Ao vivo A gente conversa sem usar palavras Só pelo olhar E quando cê prende meu cabelo em sua mão É roupa no chão A gente se gosta como namorados E faz loucura como amante Pega o cor do estouro e com quem eu saí O nosso compromisso é de ficante É muito pessoal fingindo que se ama E muito solteiro apaixonado Pra mim tá perfeito esse jeito de amar O romance desapegado É muito pessoal fingindo que se ama É muito pessoal fingindo que se ama E muito solteiro apaixonado Pra mim tá perfeito esse jeito de amar O romance desapegado Oh! Oh! Oh patrão! Oh! Forró de cigarete! Ao vivo! Uma pegada A gente conversa sem usar palavras, só pelo olhar E quando cê prende meu cabelo em sua mão, é roupa no chão A gente se gosta como namorados, e faz loucura como amantes Pega um pouco de estouro e com quem ia sair, o nosso compromisso é dificante É muito casal fingindo que se ama, muito saudável, apaixonado Pra mim tá perfeito esse jeito de amar, o romance desapegado É muito casal fingindo que se ama, muito saudável, apaixonado Pra mim tá perfeito esse jeito de amar, o romance desapegado Vem do Maredão! Ao vivo! Vem! Garibu Juscelino, seu Deus, seu moral Forró que se garante! Falando de amor mais profundamente pra você Vem! Vem! Oh, thinking of our own name, dear é só, you and me We all do are a friend, now nothing will take you in for me We can't down our world before, but it's over now Baby, come and pack for more Baby, all I want, when you're neither here in my arms By your heart, be me, you're in heaven I love what I need, have a fight in your heart It's hard to see, you're in heaven It's a fogo que se garante, ao vivo, oi! Oh, I see why becomes more We know our world is wrong Big world will have a fee Yeah, nothing which is meant for me Oh, I can tell you what to say That's holding out In case you won't let me wait Baby, all I want, when you're neither here in my arms By your heart, be me, you're in heaven You love my needs, I will find it in your heart And it's too hard to see, recover, recover How the way we've fought so long For the swimming to the night For the life's all for long Now your dreamless will come true You took my head to the now Yeah, I will feel the dead like you For security I don't believe me all I want Will never give you my heart I'll find your heart to believe Remember I don't believe me all I need You'll find the dead in your heart It'll be too hard to see I don't believe me all I want For rock e cigarro é de Alô, marxão! Oi! Ao vivo! For rock e cigarro é de Obrigado, Samuelzinho, pelo convite Mercadoria, esse é primo cantor Ruta e misturado No sul e gado balançado da morena E no forró que ela rouba a cena No sul e gado balançado da morena E no forró que ela rouba a cena No sul e gado balançado da morena E no forró que ela rouba a cena Já começamos sem ter hora pra parar E o safoneiro não parava de tocar Já começamos sem ter hora pra parar E o safoneiro não parava de tocar Toca, 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 No suingado balançado da morena E no forró que ela rouba a cena No suingado balançado da morena E no forró que ela rouba a cena No suingado balançado da... E no forró que ela rouba a cena No suingado balançado da morena E no forró que ela rouba a cena Começamos e tem hora pra parar E o sofoneiro não parava de tocar Já começamos e tem hora pra parar E o Samuel não parava de tocar Toca a sofona que a morena quer mexer E toca ae, e toca ae Toca a sofona que ela vai enlouquecer Toca ae, toca, toca, toca ae Toca a sanfona que ela vai enlouquecer Itacaê, Itacaê Toca a sanfona que ela vai enlouquecer Gravando tudo, dança e des Forró que se garante Primo cantor, truque misturado Jama, Samuelzinho Mercadoria Obrigado pelo convite, cada bom de forró Forró que se garante Guarda, moçada do Forró que se garante Obrigado pelo convite Fazer parte, receber Forró que se garante Amigos Eu sou o primo cantor, raqueiro teste Tapa no forró Chega o fim de semana, tem vaquejada na roça Preparei os cavalos, com jeito que a nega gosta Cachaço nesquinha, eu vou levando na carroça Puxando o paredão, é disso que o povo gosta Chega o fim de semana, tem vaquejada na roça Preparei os cavalos, com jeito que a nega gosta Cachaço nesquinha, eu vou levando na carroça Puxando o paredão, é disso que o povo gosta Cachaço e desmatelo, vaqueja de piseiro Nessas competição, anota aí, sou o primeiro Cachaço e desmatelo, vaqueja de piseiro Nessas competição, anota aí, sou o primeiro Cachaço e desmatelo, vaqueja de piseiro Nessas competição, anota aí, sou o primeiro Cachaço e desmatelo, vaqueja de piseiro Nessas competição, anota aí, sou o primeiro Cachaço e desmatelo, vaqueja de piseiro Chega o fim de semana, tem vaquejada na roça Preparei os cavalos, com jeito que a nega gosta Cachaço nesquinha, eu vou levando na carroça Puxando o paredão, é disso que o povo gosta Cachaço e desmatelo, vaqueja de piseiro Nessas competição, anota aí, sou o primeiro Cachaço e desmatelo, vaqueja de piseiro Nessas competição, anota aí, sou o primeiro Cachaço e desmatelo, vaqueja de piseiro Nessas competição, anota aí, sou o primeiro Cachaço e desmatelo, vaqueja de piseiro Nessas competição, anota aí, sou o primeiro Isso é Primo Catói Forró Cigarante, junto com o forró Eita, mulher, vou fazer esse menino chorar Bota esse bonito pra dormir, mulher Que eu quero fazer amor Carlos Filho Eita, farrazão Olha, cuem, 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 cuem A mulher se levantava e balançava o neném Cuem, 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 cuem A mulher se levantava e balançava o neném Cuem, 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 cuem A mulher se levantava e balançava o neném Cuem, 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 cuem A mulher se levantava e balançava o neném Me convidou pra dormir na casa dela Eu não sabia que ia dar confusão Eu vi o dia e a hora de chegar Mas não sabia que lá tinha um menino chorão Me convidou pra dormir na casa dela Eu não sabia que ia da confusão todo dia e a hora de chegar Mas não sabia que lá tem um menino chora Cuém, 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 cuém A mulher se levantava e balançava o nenê Cuém, 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 cuém A mulher se levantava e balançava o nenê Cuém, 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 cuém A mulher se levantava e balançava o nenê Cuém, cuém, cuém A mulher se levantava e balançava o nenê Eita, mercadoria! Me convidou pra dormir na casa dela Eu não sabia que ia dar confusão Perdi o dia e a hora de chegar Mas não sabia que lá tinha um menino chorão Me convidou pra dormir na casa dela Eu não sabia que ia dar confusão Perdi o dia e a hora de chegar Mas não sabia que lá tinha um menino chorão Cuém, 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 cuém A mulher se levantava e balançava o nenê Cuém, cuém, cuém A mulher se levantava e balançava o nenê Cuém, 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 cuém A mulher se levantava e balançava o nenê Cuém, cuém, cuém A mulher se levantava e balançava o nenê É forró que se garante ao vivo Eita forrózão Que se garante Tome forró, menino Eita, meu forrózão que se garante Caí de modas e variedades E a patroa, menino, silva Balançando o farró E fim de semana chegou E você não quer sextar Tá curtindo a quarentena, só TV e celular Fim de semana chegou E você não quer sextar Tá curtindo a quarentena, só TV e celular Tá com saudade desse garante, tava? Tá com saudade da mesa em frente do palco Tá com saudade dos meus contatinhos Ela tá com saudade, tá com saudade, tá com saudade Eu disse fim de semana chegou e você não vai cestar Tá curtindo a quarentena, só TV e celular Fim de semana chegou e você não vai cestar Tá curtindo a quarentena, só TV e celular Tá com saudade do Dan Bongin-Leche Tá com saudade do forrozão Tá com saudade na beijo em frente do palco É o dá com saudade, dá com saudade, dá com saudade E tá com saudade E tá com saudade E tá com saudade E tá com saudade É forró que o Ceará, seu menino Se teu namorado te abandonou Não fique deprimida e nem vá sofrer É tocar maquiagem e passar o batom Não vá chorar porque não merece você Prepare o melhor look da balada Chama as amiguinhas preparadas Faz ele sentir o que perdeu Respeita o corpinho que depois te deu Chama a galera, abre a rodinha Bate palminha e começa a descer Descer, 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 descer Chama a galera, abre a rodinha Bate palminha e começa a descer Descer, 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 descer Faz o tchê-tchê-tchê Se teu namorado te abandonou Não fique deprimida e nem vá sofrer É tocar maquiagem e passar o batom Não vá chorar porque não merece você Prepare o melhor look da balada Chama as amiguinhas preparadas Faz ele sentir o que perdeu Respeita esse corpinho que depois te deu Chama a galera, abre a rodinha Bate palminha e começa a descer Descer, 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 descer Descer, descer, descer Vem, vem Ei, ei Chama a galera, abre a rodinha Bate palminha e começa a descer Descer, 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 descer Descer, descer Faz o tchê-tchê-tchê Contatos para shows 98813 8298 Fala com Samuel Menezes É a forró que será a gente, seu menino Chama na versão Ao vivo, ao vivo Eu saio, eu bebo, eu beijo Se for preciso até me deito Com outra pessoa pra te esquecer Mas o duro ao dia seguinte Saber que não resolve nada Pensar na pessoa certa E fazer amor com a errada Oh, minha delicinha Volta pra vida minha Oh, minha delicinha Volta pra vida minha Aquela mexidinha Só você que tinha 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 É forró de cigarra, seu menino Volume 10 Volume 10 Entrevidos Eu saio, eu bebo, eu beijo Se for preciso até me deito Com outra pessoa pra te esquecer Mas o duro ao dia seguinte Saber que não resolve nada Pensar na pessoa certa E fazer amor com a errada Oh, minha delicinha Volta pra vida minha Oh, minha delicinha Volta pra vida minha Aquela mexidinha Só você que tinha Aquela mexidinha Aquela mexidinha Só você que tinha Aquela mexidinha Só você que tinha Oh, minha delicinha Volta pra vida minha Oh, minha delicinha Volta pra vida minha Aquela mexidinha só você que tinha Mais uma vez Meu coração esquece tudo o que você me fez Eu volto pra esse amor insano sem pensar em mim Pra recomeçar já sabendo o fim Mas é paixão E essas coisas de paixão não tem explicação É simplesmente se entregar, deixar acontecer E sempre acabo me envolvendo com você E nesse desencontro eu insisto em te encontrar Como se eu partisse já pensando em voltar Como se no fundo eu não pudesse existir sem ter você Toda vez que eu volto eu te vejo sempre igual Como se a saudade fosse a coisa mais banal E eu chegando sempre como louco pra dizer que amo você Que me leve pela vida e o coração Como versos pra canção Volto pra você Volto pelo amor Não me importa se é um sonho pelo ame Cada volta eu recomeço Cada volta eu recomeço Nesses desencontros eu insisto em te encontrar Como se eu partisse já pensando em voltar E como se no fundo eu não pudesse existir sem ter você E toda vez que eu volto eu te vejo sempre igual Como se a saudade fosse a coisa mais banal E eu chegando sempre como louco pra dizer que amo você Eu amo, eu amo, eu amo, eu amo você Eu amo, eu amo, eu amo, eu amo você Isso é forró, cibarote! Columidez, entre amigos! Bora, manhã! Eu venho e vejo o moral do Araquinaú Chama! Samão Menezes, vale o patrão, sou! Vai! É de meu patrão! Ao vivo pra você, volume 10! Bola, dança, beijo! Ao vivo, vem! E olhar sempre está muito longe É algum lugar que se chama solidão Chego a pensar que você se esconde da minha paixão Sempre a voar, pensamento distante Eu me pergunto O que foi que fiz? Mas são palavras Que ninguém responde Te vejo infeliz Você deve estar Com medo de contar Que seu amor Por mim acabou Sempre fingiu Nada sentiu Na hora de amar A gente sente quando tudo acabou Quando o encanto da paixão sumiu O sentimento que o meu coração insistiu O que foi que fiz? Isso é forrox e banati Volume 10 Entre amigos Pra você Bora, dança, beijo! A vamos tudo ao vivo Pra apaixonar os corações Esse é forró que se garante Rolando em 10 e amigos Vem Meu nome é Deus, o moral do Maracanã Gravando tudo Bora meu patrão, são o homem 10 e 10 Vem Todo amor parece no começo um mar de rosas Mas é triste numa lágrima que cai É uma chama que se espalha Vem com fogo sobre a palha E destrói tudo depressa até demais Amar é como ter um sonho E despertar com medo de chorar Quando um grande amor se faz De tudo a gente pensa ser capaz É uma ilusão querer Que a vida seja sempre linda Com estrelas coloridas Sem espinho nos caminhos do amor Maravilhosa confusão Que enlouquece o coração Alguém fica apaixonado Sempre quando um grande amor se faz Os nossos sonhos vão crescendo mais O que a saudade tem Mil amores 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 Ainda sinto o beijo da primeira vez Ainda lembro as coisas que a gente fez Você marcou meu coração, me faltou De um jeito que nunca esqueci do teu amor O nosso quarto é tão vazio sem você Na nossa cama ainda sinto o cheiro do prazer Ninguém jamais tocou meu corpo outra vez Sofri demais nessa tristeza que eu liguei Pra te dizer que eu não vivo assim Pra te dizer que estou vendo o meu fim Meu coração não suporta essa dor A solidão machucou, torturou sem você E você forrou que se garante Oi, paixão Sou a Mandeirzeu, patrão, vem comigo assim, ó Fazendo diferente O sai, não é vero Se não te quero mais O so, não me acredito Não faze, não faze, tu amor Lo que é verdade Ascoltam e retornam com o triplo Conte, no instante Erai felicita Mas eu, não cabriu Não faze, não faze, não faze, tu amor Roberta, perdoname Litora, com o vitino Amém Forró, cigarrote A original, mas a paz eu vejo pra você É a melhor de calcão O sai, não é vero Se não te quero mais O que eu sei O que eu sei Não me acredito Não hái fiat, tu amor Roberta, escoltami Rico, rica, branco E depois Conte O que eu sei A verra, filhita Mas eu, não cabriu Não faze, tu amor Pela, perdoname E quando eu vou me encher o nome Me encher o nome Me encher o nome Isso é forró de Cigarante E tira-me Isso é forró de Cigarante Caí de modas em variedades Minha patroa é bem Silva Na paixão ninguém segura Não tem jeito, não tem cura Tô sentindo, tá na hora de agir Um dia sem você É um dia pra esquecer Te quero tanto E quanto mais eu te vejo Aumenta mais o desejo Vou te levar as estrelas Vou fazer parar o mundo E desse jeito que eu quero E muito mais eu espero Meu corpo fica temendo Com vontade de você Hoje eu vou me declarar Vou pedir a sua mão Sentir o gosto do seu beijo Sem vergonha e sem juízo Hoje eu vou me declarar Vou dar adeus à solidão Pegar você de jeito Pra ganhar seu coração Na paixão ninguém segura Não tem jeito, não tem cura Tô sentindo, tá na hora de agir Um dia sem você É um dia pra esquecer Eu te quero tanto E quanto mais eu te vejo Aumenta mais o desejo Vou te levar as estrelas Vou fazer parar o mundo E desse jeito que eu quero E muito mais eu espero Meu corpo fica temendo Com vontade de você Hoje eu vou me declarar Vou pedir a sua mão Sentir o gosto do seu beijo Se vergonha e sem juízo Hoje eu vou me declarar Vou dar adeus à solidão Pegar você de jeito Pra ganhar seu coração Com você Arrumando sentimento Com você Tô pensando em casamento Hoje eu vou me declarar Vou pedir a sua mão Sentir o gosto do seu beijo Se vergonha e sem juízo Hoje eu vou me declarar Vou dar adeus à solidão Pegar você de jeito Pra ganhar seu coração Isso é forró Que se garante Cair de mortas e variedades A minha patroa da Neste É Cigarante Original de Calcão Eu vou te dar adeus à solidão A minha patroa da Neste É Cigarante Eu vou te dar adeus à solidão E aí